Gente novinha, partiu! Plim! Ah, alô! Aqui é o Zé Bostola e tem uma pessoa que fala que você não grava vídeo bem. E também essa pessoa falou que você é muito ruim gravar. Ah, é? Eu vi no dia que tá aqui uma pessoa andando de bicicleta no tobogã. Eu vou testar! Tá, eu tô muito feliz porque hoje é Natal de 2022. Hoje é o dia oficial no dia 24 de dezembro. E eu acho que eu vou viajar pra uma cidade nova. Só bater palma. O que é que no celular tá falando que pra viajar pra São Paulo, que é onde eu tô indo, vai demorar ainda quatro horas. Ah, não! Quatro horas depois, chegamos. Todos pulem de paraquedas para chegar exatamente no centro de São Paulo. Eu tô assim, mano! Eu vou ter que pular de paraquedas. Eu nunca pulei. Tá, tá bom. Eu vou pular. Uhul! Mano, o quê? Eu não tô entendendo. Ah, tá. Aqui tá meu paraquedas. Eu acho que eu vou pular na água. Porque eu acho que é melhor. Vai cair na água. Água! Uhul! Isso! Cai na água. Agora eu estou em centro de São Paulo. Parece que eu demorei alguns dias. Então parece que já é 1 de janeiro de 2023. Caraca! Aí, finalmente o ônibus está chegando. Por favor, me leve para a escola. Uhul! Obrigado! Ainda bem que eu já trouxe meu livro. O professor 700 mais 300 Deixa eu virar a página É aqui É mil! É mil, professora? É... Uma prova É... Como sempre Então, turma! Hoje vocês têm Uma prova E vai ser muito legal hoje O que a professora está escrevendo no quadro? Ok Mas o que? Como é isso, professora? Ah! Vai estudando aí! Nossa! Essa prova aqui... Não estou entendendo nada que tem Pode ver, alunos! No livro! Está no livro Está no livro de ciências Ok Ok Ok, não é essa Também não é essa Qual é a página, professora? A página é 120 120? E um livro tem exatamente 300... Silêncio, por favor Professora, posso ir no ban... Não, não vai! Por que, professora? Eu não posso ir no banheiro? Estou com tanta vontade de fazer... Não fale essa palavra aqui! Ah, não é... Beleza Tá bom Tá bom Uhum Vamos para a página... 123 Tá bom Ok Mano, esse livro é de matemática, né, professora? Está pensando o que? Que não é... O seu aluno mais inteligente E não vai saber se é seu... Todo mundo na página 124 Mas eu nem acabei 120 Vai para a 124 Agora, Igor, peça! Tá bom O quê? Como assim? Quanto que é isso? Esse livro de matemática é muito complicado Deu vontade de ir no banheiro, cara Só porque eu faço... Professora Oi Posso ir no banheiro? Hum, é... Que? Eu vou me... Professora, eu tenho que ir Vou correr Agora sim, estou aliviado Beleza Mais um dia Na escola Ok Eu acho que esse dia vai ser bom Ok Esse dia vai ser ótimo Professora Onde eu sento? Sente-se Aqui atrás Onde? Aqui Onde? Aqui 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 Atraque Atrás Aqui? É Hoje a gente vai ter uma aula diferente Como assim? Por favor, me sigam Perdi meu livro Ah, tá aqui Ok, peguei meu livro Não sei o que é Hoje vocês vão ter Aula de música Porque hoje vocês vão tocar música para as pessoas Eu vou subir Ai, ai, ai Olha a cabeça Começando Pelo piano Tá Oxi Mano, que péssimo Quê? Péssimo? Nota 8 Aê, nota 8 é bom, bonzinho Agora Igor, toque a guitarra Aê, eu acho que foi pior Que saber, nota 5 Aê, nota Nota 5? Ok, agora é o violão 1, 2, 3 e Bom, bom, bom 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 Bom, bom Oh, isso Eu acho que eu gosto de imagem Vou dar um nome Aê